E aí a gente já aproveita pra poder contar uma ótima notícia. Tá chegando a hora do Bloquinho Kids e o nosso querido repórter Lohan Lima conversou com a Tabi, uma das atrações confinadíssimas do evento. Se liga só num trechinho desse bate-papo pra você que é fã da Tabi. E o que é que você vem preparando aí pra esse grande evento aqui que a criançada vai adorar todo o público-team? Olha, eu tô trazendo músicas antigas e músicas de hoje em dia que os adolescentes gostam de ouvir, então a gente vai ter uma mistura de duas fases da Tabi. A fase da Tabi agora, de 16 anos, e a fase da Tabi antiga, o que eu era, quando eu comecei nesse ramo de música, Pega-Pega, que é minha primeira música, a Tabinha, que foi a segunda, e agora as últimas, né? O meu show no Bloquinho Kids, dia 12, Dia das Crianças, em Aracaju. Então eu vou estar presente, minha primeira vez, então vão lá me recepcionar, que eu vou recepcionar vocês também, com muita alegria, muita dança, a gente vai se divertir demais, tirar muita foto. Olha aí, sentiu o clima? Pois é, a nossa programação tá recheada de conteúdo pra criançada, anota na agenda o nosso esquenta-bloquinho. Na segunda tem aí a DJ Loura ao vivo e a matéria com a Tabi. Na terça tem KT ao vivasso aqui no Você em Dia. E na quarta, o nosso especial, Você em Dia Kids, com a Priscila Vieira. Super programação pra você. Ai, não vejo a hora desse bloquinho, gente!